Esse é o canal da Karine Ribeiro Vamos lá, primeiro eu vou começar com esse sabonete facial da Neutradina Que é de Grapefruit Gente, o cheiro é muito gostoso Muito, muito, muito bom Super recomendo Assim, uma delícia, eu usava todo dia no rosto E ele não resseca a pele, sabe? Não deixa o rosto, tipo, como vai quebrar, sabe? Terrível Não, ele é super, assim, gostoso de usar diariamente E sente que limpa e o cheiro é muito bom Então, assim, super recomendo, tá? Da Neutradina Outro sabonete também, só que acho que esse já é pro corpo todo É esse sabonete esfoliante da Boticário De lixia, o cheiro é muito bom Esse aqui eu comprei que tava na promoção Porque geralmente, na verdade promoção não Boticário, quando ele tem promoção, ela entra no preço comum, né? Porque normalmente o preço é um absurdo Então, esse aqui eu paguei menos de 20 reais E assim, é muito gostoso Esfolia mesmo, assim, muito bom Esse aqui eu usava com... Olha, ele tá desfocando sozinho Essa aqui eu usava com aquela minha maquininha Clarisonic Eu usava com a Clarisonic E, tipo, muito legal Esfoliou mesmo Assim, não é aquele esfoliante... não é aquelas arinhas Porque às vezes o esfoliante tem aquelas arinhas tão fininhas Que você nem sente que tá limpando, sabe? Ou tem... ou o contrário Tem uma areia muito grossa que chega a doer Essa aqui, a arinha dela é no ponto Tipo, muito legal Gostei, recomendo Outra coisa desse mês é esse Hidra Mais Esse creme eu usei bastante esse mês Desfocou de novo Me desculpem, minha gente Ó, e não tá me focando A câmera hoje não gosta de mim É um sabonete Hidra Mais, ó Sabonete, ó eu viajando É a loção hidratante Hidra Mais Deixa eu tentar arrumar Pra ver se me foca Foca na cesta Que daí eu lembro daquela foca dentro da cesta, sabe? É... nada a ver o que eu falei Então, gente, esse aqui é o Hidratante Hidra Mais Gostei bastante do resultado O cheiro não me agradou de jeito nenhum Gente, o cheiro é remédio Esse aqui é de Mineral Milk Ó, cheiro de leite mineral E... E é o seguinte Então, o cheiro não me agradou Pra nada Dizem umas meninas Que aquele Frutas Vermelhas É muito parecido com o cheiro O desse de Frutas Vermelhas É parecido com um da... Da Vitória Secrets Dizem que o cheiro é muito bom Então assim, provavelmente eu vou testar esse de Frutas Vermelhas Porque como não me agradou o cheiro O resultado me agradou Então provavelmente eu vou buscar um que tenha o mesmo resultado Só com um cheiro melhor Então provavelmente esse da Hidra Mais Eu vou buscar esse cocheirinho de Frutas Vermelhas Vamos ver se realmente é parecido com o da Vitória Secrets Outra coisa da Boticário Que eu tinha comprado mês passado Acho que até apareceu no vídeo Foi esse perfuminho aqui, ó De bolsa Né? Que é aquele... Egeo Dolce Doce, sei lá Assim Eu paguei acho que menos de 30 reais 27 O que eu tenho pra falar sobre esse perfume O silêncio, né? O que eu tenho pra falar sobre perfume Esse perfume na verdade é... É o que é, né? O que é a Boticário A questão é a seguinte A... Não firma o cheiro Entende? É esse o problema dos perfumes da Boticário Eles... Eles cobram muito bem Eles sabem cobrar A Boticário sabe cobrar Sabe? É... Uma caixa de perfume Daquele kit Perfúmico, hidratante Com não sei o que Tá beirando os 200 reais Sabe? Só que a questão... E isso o importado É mais ou menos o mesmo preço Na verdade o mesmo preço Muitas vezes o da Boticário É até mais caro que o importado E... Só que tem uma grande diferença O importado Você passa de manhã Você... Até quando vai tomar banho de noite Você sente o cheiro E esses aqui Tem todos os mesmos problemas Que é o típico do perfume da Boticário Você passa Você sente na hora Uma hora, duas horas No máximo depois Se você tem muita sorte Se a tua pele é muito boa Porque... Três, quatro horas depois Você já não sente nada Já tem que passar de novo Então assim Eu acho complicado isso Então... Isso aqui eu até... Eu achei ok Porque eu paguei 27 reais Tá na minha bolsa Eu passo e tal Né? É uma coisa prática Agora eu não compraria Por exemplo O pote inteiro desse perfume Apesar do cheiro ser muito gostoso Eu não compraria o valor inteiro Porque se eu não me engano O valor inteiro desse aqui Custa mais de 100 reais Beira os 150 E... Sendo que daí Eu posso comprar um perfume importado Por 170 E vai me durar Sabe? Tem perfumes importados Que tem uma fixação tão boa Que eu chego muitas vezes A tomar banho E me desfocou de novo Olha, mas eu vou continuar falando Porque logo volta Me desculpem por isso E... Eu chego às vezes A tomar banho E no outro dia Eu ainda tô com cheiro Do perfume Sabe? Então eu acho que vale muito Mais a pena Se comprar um importado Às vezes Que tem uma fixação Uma duração muito maior Do que pagar praticamente A mesma coisa Por um perfume Que você sabe Que não vai durar tanto Entendeu? Então esse é o meu problema Com o perfume da Boticário Fora isso Mas isso na verdade É esperado Quando eu comprei esse aqui Eu já sabia Que é assim que se comporta Outros perfumes da Boticário Pelo menos em mim Então... Viu? Tá com mania de me desfocar Não gosta de mim essa câmera hoje Não sei o que eu fiz com ela Devo ter mexido Às vezes eu mexo Sem saber Sabe? Isso que acontece Enfim Essa outra coisa Eu vou fazer rapidinho Aproveitar Que ele não tá me desfocando Daqui a pouco vai me desfocar É o seguinte Isso aqui Na verdade É pras meninas Que moram sozinha Ou que já tem sua casa Ou que tem filho Ou que sabe Isso aqui é um triturador Gente Amei Eu tô com filhinha nova Com a minha bebê E ela E eu ia comprar Um triturador Da Mântica Um manual Tava me custando Sessenta e poucos reais Aí eu comecei a olhar E vi esse aqui Que é elétrico Tem que enxufar na tomada E ó Da Delar Eu nem conhecia essa marca Na verdade É a primeira vez Que eu compro coisa dessa marca A Delar Gourmet Eu queria uma coisa Super simples Porque na verdade Eu ia comprar um triturador manual Aí depois comprei esse aqui Que é só apertar Então eu queria uma coisa Sem muitas funções Bem básica mesmo Só de apertar E isso aqui Super me ajudou Vamos focar? Então Isso aqui super me ajudou É da Delar E assim Eu tô amando Eu tô usando Acho que faz um mês e pouco Um mês E assim Quanto mais você aperta Mais triturado fica Então se você quiser Mais ou menos triturado Você aperta um pouquinho Se você quiser mais Vai apertando Conforme você quer Mais triturado De papinha e tal Dá pra fazer vinagrete Não só quem tem bebê Na verdade Qualquer coisa Por exemplo vinagrete Se você quer cortar Sei lá Uma cebola Porém Meu É ótimo Super recomendo Super prático Rápido Paguei acho que 53 E mesmo dessa marca Eu não conhecia Primeira vez que eu comprei Coisa dessa marca Geralmente eu não compro coisa Que não seja Geralmente eu gosto de comprar Da Oster Ou de uma lá Que tem dois H's Que agora eu não lembro o nome Mas comprei esse Porque tava barato E tipo Não era uma coisa que Né Que eu queria muito Cheio de função E amei 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 Então é da Deler Da Gourmet É um trituradorzinho Bem legal Outra coisa também Pra donas de casa Ou pra mães Ou afins Ou coisa assim É esse Gente eu sei que Não tem nada a ver Mas é que eu tô gostando Tanto Que eu falei Ah eu vou falar Nos meus favoritos É Esses paninhos Gente Ó Esse frebom Esse paninho Pra você ter uma ideia Esse frebom Ele é lavável e reutilizável Realmente é lavável e reutilizável Porque assim Eu Pra você ter uma ideia Do quão lavável e reutilizável Ele é Uma vez A gente tava fritando Batata frita Meu marido tava fritando batata frita E não tinha É Contar a história super rápido Ele não tinha aquele papel Aquele papel rolo Sabe aquele papel de batata mesmo Que você põe né Não tinha Aí ele pegou isso aqui Falou Ah vou pegar isso aqui Deu beleza Aí ele pôs E ficou todo o óleo Aqui dentro desse negócio Aí no outro dia eu falei Quer saber Eu acho que eu vou lavar Vamos ver o que acontece Vamos ver se reutiliza mesmo Lavei com detergente Gente Saiu toda a gordura Toda a gordura E eu podia Ele tava com um paninho novinho Eu falei Nossa E tinha um monte de gordura nele Chupou toda a gordura do negócio E eu realmente reutilizei Assim Lavei E meu Tava pronto pra ir O pano tava novo Então assim Super recomendo Veio 60 Esse pacote Agora tá fininho Mas veio um bolão Assim Paguei acho que 10 reais E é super reutilizável Assim na cozinha Sabe Você limpa qualquer coisa Depois passa um detergente Sai tudo Esse frio é bom Muito bom Gostei Esse aqui eu acho que eu comprei No Walmart Foi o Walmart Ou foi o Condor Não sei Um dos dois Ou Mufato Agora não sei Enfim um desse Gente É só isso Que eu tenho E logo eu vou fazer Um vidinho de compras E logo também Eu vou fazer um vídeo Sobre a cadeira Da minha bebê Que eu comprometi Esse vídeo Já acho que uns dois Umas duas semanas atrás E ainda não fiz Então tá gente É isso por hoje E até o próximo vídeo Tchau Tchau